Futebol amador arapriacense, toda a região é aqui na sua TV, liberdade da L, a TV que respeita você, a TV de todos os esportes, no oferecimento de falco, uniformes, esportivos e eventos, tá na falco, tá na boa, novo endereço para melhor lhe servir, rua 30 de outubro no centro de Arapiaca. Anotei o WhatsApp, viu, 996031580, tá na falco, tá na boa, alô Fábio, Silvio Carrasco, Valdeir, Rodrigo, toda a galera da falco, aquele abraço, Yara Play, Ara Telecom, TV Liberdade da L, direção geral Priscila Anacleto, coordenação dele, Dono Medeiros e Gabriel Spader, aqui comigo, sempre ele, Davi Fergues. Vamos aos jogos, os clássicos, o futebol amador arapriacense, toda a região. Marcelo Zé Lé Babosa vai enfrentar o força jovem do Planalto, o falco vai encarar os feras às oito da manhã, lá no campo do boy, Ribeiraguas, aí na Maçananduba. Valeu, Valdeir! O esporte cangadu vai encarar o menino da vila, traemos o Chelsea, nosso amigo Elso, aí inaugurando o novo uniforme do Chelsea contra a equipe do Campinense às nove da manhã, no gol de placa. Chelsea, nosso amigo Elso, e Campinense às nove da manhã, no gol de placa. Estreia também do João como goleiro da equipe do Chelsea. Valeu, João, aquele abraço! O banheiro, por sucesso, vai encarar o Arsenal, da Canafístola. O Flamenguinho, do Manoteles, vai encarar o Santos, da Maçananduba. Teremos também Brusque, do Vanzinho, e Jardim Esperança. Valeu, Vanzinho, aquele abraço, viu? Boa sorte aí! Teremos, vai ser às nove da manhã, lá no campo do Vandinho, na Barricuda. Brusque, do Vanzinho, e Jardim Esperança. Os Piratas, vai encarar o Titus Bar. Teremos também Palmeiras da Pericaba, e Chapecoense, da Maçananduba. O azulão do bairro Cacimbas, vai encarar a equipe do Coríntia de Primavera, lá no campo da Casal, às oito e meia da manhã, no bairro Guaribas. Azulão do bairro Cacimbas, e Coríntia de Primavera, nosso amigo Sandro. Valeu, boa sorte aí para o Coríntia de Primavera, e também para o azulão do bairro Cacimbas, às oito e trinta da manhã, no campo da Casal, domingo. Teremos também Barcelona do Planalto e Barcelona do Olho d'Águas Caruzinho, às quinze horas, futebol de campo, às quinze horas aí. Barcelona do Planalto e Barcelona do Olho d'Águas Caruzinho, é o clássico aí, para os dois Barcelonas. Valeu, João, aquele abraço, viu? Obrigado aí pela colaboração. Teremos agora outros jogos, agora com o Piau, né? Aquele abraço Piau, aquele abraço aí, pela colaboração Piau. Realmente gente conhecida do futebol amador. Teremos em Lagoa do Caldeirão, Sport Clube Caldeirão e Vila Nova da Lagoa da Canoa. Teremos também, domingo de manhã, em Jaramataia. Teremos Bahia de Jaramataia e Barcelona do Barbosa. Em Campo Alegre, teremos Força Jovem de Campo Alegre e Palmeiras da Matalipa. Já em, teremos aqui no Pau Ferro, né? Pau Ferro, Laranjeiras, teremos Ex-Pau Clube Pau Ferro e Cruzeiro de Campo Grande. Teremos também, aqui em Na Prática, no Oiti. Aliás, em Feira Grande, teremos em Feira Grande, São Paulo e Vasco Jaciobá. E, finalizando, teremos CSA da Lagoa d'Água, enfrentando a equipe do Flamenguinho do Cate Tuz, São Miguel de Boa, lá na Lagoa d'Água. TV Liberta da L, a TV que respeiteu você. O CSA com os dois quatro também, o Flamenguinho do Cate Tuz, São Miguel de Boa, aquele abraço, joga fora, domingo, lá em Lagoa d'Água com o CSA. TV Liberta da L, a TV que respeiteu você. A TV de todos os esportes. Direção-Geral, Priscila Anacleto, com atenção, Dono Medeiros e Gabriel Espalha. Aqui, Davi Ferris, oferecimento de Falco, uniforme, esportes e eventos. A Ana Falco sempre está na boa, a mais procurada de Alagoas. Só um brinque para você, da parte técnica, Davi Ferris. Um abraço, até lá!